Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando aqui quais cartas são necessárias para você comprar em cada pack, tá? Eu vou falando qual realmente vale a pena e quais não valem, depois que você ter tirado se vale resetar ou não cada pack, entendeu? Então assim vocês vão ter uma noção melhor, tá? E claro, vão estar economizando mais gemas, né? E não estão gastando aí à toa suas gemas, que todo mundo sabe que é muito difícil conseguir gemas aqui nesse game. Bom pessoal, antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para um grupo do Yu-Gi-Oh! no WhatsApp, tá pessoal? É um grupo muito bacana, já está aí uma galerinha bacana lá e o grupo sempre está ativo. Eu sempre estou ajudando lá o pessoal que precisa de ajuda. Claro, onde eu posso, eu já estou ajudando lá, tá ok? Bom, eu espero que você entre, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é um grupo muito bacana, tá ok pessoal? Lembra, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá! Bom pessoal, então vamos lá, eu já estou aqui dentro da loja do game, tá? Aqui tem vários packs, tá? Tem mini pack, pack normal mesmo, com mais de cento e poucas cartas aí. E cara, tem também aqui os decks estruturais que a Konami adicionou recentemente, tá? Mas vamos primeiro aqui falar dos packs, né? Eu vou começar aqui pela ordem, tá? Os que foram adicionados primeiro aí no game, tá? Vamos aqui pelo mini pack, que é o Age of Discovery. E eu vou estar falando quais as cartas necessárias você ter, que realmente vão rodar nos decks de metas atuais, tá? Bom, aqui como eu falei, é um mini pack, tá? O mini pack, ele só vai trazer duas UR, tá? E ele só vai dar uma UR de cada vez. Então, é um pouco mais complicado, mas também o pack é bem mais pequeno. Então, dá pra você zerar bem mais rápido. Vamos lá, quais as cartas que vale a pena você ter e que se encaixam nos decks de meta atual? O level da Edelus, tá? Essa carta aqui, ele se encaixa em vários decks de Mako aí, tá? E também tá no meta. Então, vale a pena você ter duas dessas. Duas já se encaixam no deck aí. Eu acho que três CD demais, a não ser que você queira montar um deck específico para esse carinha aqui. Aí você, sim, vale a pena ter três, tá? Mas duas já dá pra rodar aí. O Mishizuri. Mishizuri é uma carta da hora também, mas eu não recomendaria ter três, tá? Duas também. Eu só tenho duas e, cara, pra mim tá de bom tamanho. Eu não procuro ter minha terceira. Pra mim, roda de boa. É dificilmente você vai ver um deck aí no meta que roda de três dessas. No máximo, um ou duas, tá? Sem, tipo, perder nenhum desequilíbrio lá do deck, tá? Ok? Então, realmente, cartas que valem a pena no meta atual seriam duas dessas e duas dessas. O que é que você vai fazer? Começou a abrir esse pack, tá? E já tirou aqui o level da Edelus. Mesmo que não tenha tirado a Mishizuri, não pensa duas vezes. Já zera, tá? Começou a abrir e tirou a Mishizuri, não pensa duas vezes. Mesmo que não tenha tirado o level da Edelus, já zera de novo. Não pensa, cara. Não pensa. Já zera, assim. Se você tirar uma dessas UR aqui, já vai zerar. Não pensa. Já zera. Mesmo que você não tenha tirado nenhum SR, já zera sem pensar. Tá ok? Aqui é muito importante essas cartas. Eu acho que de todos os mini pack que tem cartas UR, assim, já de cara, que realmente são boas, é esse daqui, tá? Bom, de SR que realmente estão no meta, que vale a pena ter, o Rolim 2, tá? Somente dois do Rolim, tá ok? Eu vou falar aqui somente as cartas que valem. As que eu não falar, aqui não vale a pena ter, pessoal. Entendeu? Porque faz tempo que eu já jogo e eu tô manjado já disso. Então, não vão tá gastando gemas de besta aí. Tá ok? Então, ó. Vale a pena ter dois desse. Tirou. Já não... Depois que tem dois desse, não vale a pena tá gastando para pegar o terceiro, tá? Só se você for fazer aqui, tipo, um deck específico. Ah, tem um deck específico lá no meta, que tem que rodar com três desse, senão o deck não roda. Aí você vai e tira. Mas, de resto, só vale a pena ter dois mesmo, tá? Eu mesmo só tenho um... um, um, né? Um não. Um, um... Eu mesmo tenho um desse, já roda de bom, tá? Mas dois eu queria ter dois, que roda bem melhor. Mavio. É bom ter dois, tá? Três também não se encaixam muito bem. É aquela história. Se você ver que tem um deck lá, que tá muito forte no meta, que tá rodando com três, e precisa de três pra rodar, aí sim você vai e pega. De resto, duas dessa tá de bom tamanho. O dragão aqui, né, filhote? Cara, eu só tenho uma e não me arrependo de ter, tá? Porque, tipo, se eu tivesse duas, dificilmente você vai ver um deck que vai rodar com duas. Aliás, nem com uma, cara. É muito difícil você ver um deck que vai rodar com uma dessa cara. Então, uma, eu acho que já tá de bom tamanho. Se você não tirar, cara, não... Não vá chorar que realmente você não perdeu nada, tá ok? A moreia. Duas é bom, também tem que ter duas. Principalmente para deck de mago aí, ó, tal. Maco, né? O Cordeiro, eu recomendo ter três. Duas já dá pra quebrar o guarda. Agora três, cara. Três é muito boa. Essa carta aqui, ela segura ali pra você de boa o trampo. Tá? E você ainda pode puxar um dragãozão fortão. Aliás, pode puxar um monstrão fortão lá de nível 7 acima, né? Que é de dois tributos. Pro campo lá, só com dano esses... Esses tokens aqui, tá ok? Então, eu tenho três dessas e não me arrependo, tá? Eu sempre, quando aparece a maioria dos decks aí, eu consigo utilizar, rodar com três ou duas. Principalmente deck lá do Gandora, roda com três dessas. Tem que ser três, senão não roda. Essa daqui, só duas, tá? Não mais que isso. Já é exagero. E pronto. As que eu não falei aqui, tá? De SR. É porque não vale a pena, tá? Então, não vão quebrar a cabeça atrás dessas outras que eu não falei. As outras aqui embaixo, tá? Eu não vou falar porque você vai tirar aí mesmo que vão tirando essas outras. É tipo, é coisa mesmo do deck. Vocês vão ter que tirar ela, tá? Porque são cartas bem fáceis de tirar. Vamos aqui já para o segundo. Que agora aqui é um pack completo. The Ultimate Raze. Aqui tem várias cartas boas. Como é um pack completo, né? Não é mini pack. Tem várias UR e SR. O bom daqui é porque as SR, eles vão dar duas de cada vez. Então, você vai focar mais aqui na Azul R, entendeu? Vamos lá. Azul R que vale a pena ter três. Pássaro Sônico. Nem pensa, cara. Tem que ter três dessa. Para você ter uma ideia, os decks atuais rodam com duas, cara. E já roda bem. Agora, três é para deixar ali o deck perfeito rodando suave, entendeu? Três aqui é essencial. Tá? Então, tirou o Pássaro Sônico? Não pensa. Já zera aí. Não pensa em nada. As que eu não falei é porque não vale a pena. Mas eu vou falar aqui, ó. Invocador. Para você farmar, vale a pena ter um. Somente um, cara. Somente um mesmo, tá? Para farmar aí. Tá ok? A Honey Honey. Cara, a Honey Honey é muito difícil você ver deck rodando com ela. Tá? Tipo, o deck lá do Tornado do Deserto roda com ela. Tá? Mas, sei lá. Eu acho que não vale muito a pena, não. Eu acho que uma tá bom, tá? Eu só tenho uma e não procuro ir atrás da segunda, tá? Nunca me fez falta ter uma dessas só. Tá ok? Curible. É outra UR aqui que tem que ter três. Tá? Duas já rodam de bem. Agora três. Cara, eu nunca vi tantos decks essa carta aqui se encaixar, tá? Principalmente com três lá. Entendeu? Então, três. Tem que ter três dessa. Tirou. Não pensa. Já zera. Essa daqui eu não vou nem falar porque não vale a pena, cara. É o bocha, viu? Essa daqui também só baixa T1. Eu tenho quatro. Mas não foi porque eu quis. Só baixa T1. Você já... Tipo... Só pra farmar, cara. Só pra farmar. T1 dela já tá bom. Só pra farmar. Essa daqui também tem uma. Pra farmar aí. Tá? Essa daqui ter... Cara, essa daqui vale a pena ter duas, tá? Vale a pena ter duas. Mas tem vez que tem deck que roda com três. Tá? Tem deck em meta aí que roda com três. Então, tipo a do paladino lá. Roda com três dessa. Mas sei não. Eu acho que vale a pena sim ter três. Tá? Mas duas já dá pra rodar aí de boa. Essa daqui vale a pena só ter duas. É muito difícil você utilizar essa carta. Eu acho que uma já dá. Uma já você coloca lá no seu deck e pronto. Já dá pra colocar uma. Então, duas ali seria eu acho que meio que já... Exagero. Mas... Essa daqui também só basta ter uma ou duas. Essa carta aqui ela é boa. Só que... Sei lá. Ela não... Não vai fazer muita diferença não. Tem cartas que fazem coisa melhor, tá? Que ajudam você melhor. Entendeu? Então, uma dessa já tá bom. Coloca lá no deck e dá pra rodar. DSR aqui, tá? Que vale a pena. Tipo, você ter... É tipo essa daqui. Essa daqui eu tenho três, cara. E tipo... Eu não me arrependo de ter três. Essa daqui vale muito a pena. Principalmente para você farmar o Bande de Cave, tá? Tem que ter três deras. Deixa eu ver o que mais. Além de bug, pessoal... Eu tenho três. Só que, cara... Sei não. Duas já dá pra você colocar ali no deck e ele vai rodar de boa. Duas, tá? Eu acho que se você colocar três vai ficar ocupando o espaço de outra carta. Então, duas. Se você tirar duas não vá atrás da terceira, tá? A não ser que você vá montar um deck que precise de três. Aí você vai e tenta, tá? Mas, de resto, duas dá pra jogar. Essa daqui não vale a pena ter nenhuma, tá? Eu sei que é guerreiro. Teve tempo. Tá começando os novos decks aí de guerreiro, né? Mas, não sei. Essa daqui ainda... Até hoje eu não vi ela se encaixar em algum deck de guerreiro aí. E olha aqui. Eu já vi vários decks de guerreiro no meta. Só que essa daqui eu ainda não vi se encaixar, não. Então, eu acho que não vale a pena ter nenhuma dela, não, tá? Essas... As bichegas maravilhosas. Vale a pena você ter até três, tá? Mas, tipo, não é três. Não é aquela coisa que vai dizer... Ah, o deck vai rodar perfeito. Não. Duas já dá pra quebrar o galho, tá? Então, duas é bem bacana ser ter duas. O fragmento. Eu recomendo muito ter três, cara. O fragmento é uma carta muito boa. Ah, mas você recomenda ter três para deck de PVP? Não. Para deck de farm mesmo, tá? Que ela vai limar o seu deck bem ali. Três roda muito bem, tá? Então, três eu recomendo ser ter três. É uma carta muito boa. Eu sempre utilizo. O tornado. Eu recomendo ter duas só. Eu acho que mais do que duas dessa daqui não seria muito boa. A não ser que for um deck específico para ter três dessa. Mas, duas rodas de boa, tá? Ordem de carga. Cara, essa daqui tem que ter três. Nem pensa, cara. Não vai nem perguntar o porquê. Essa carta é muito foda. Principalmente para deck de monstro normal. Ah, para você ter ideia. Até deck de arpia que está no meta. Os caras usam três dessa. Porque essa carta aqui, ela muda o jogo. O cara pode baixar lá o Exódia. E você destrói o Exódia com essa carta. Mas, eu acho que destrói. Cara, tem que ter três, tá? Com duas rodas, mas com três, vai ficar aquela perfeição lá. Ok? Essa daqui vale a pena ter duas, tá? Eu tenho três, mas, tipo, se for para deck de farm, aí você tem que ter três. Aliás, pensando bem, eu acho que vale a pena ter três. Porque a maioria dos decks de farm estão utilizando agora essa cartinha. E ela vale muito a pena. Essa daqui não vale a pena, cara. Não vale. É dificilmente... Eu só vi um deck que utilizava essa carta aqui. Só era duas, só. Então, faz tempo. Nunca mais vi nenhum deck utilizando essa carta. Então, cara, se você não tirar, não vai chorar. Porque você não está perdendo nada. Essa daqui vale a pena ter três, cara. Deck de Weevil roda muito bem com essa desgrancinha aqui, tá? Então, tem que ter três. É uma carta muito boa. Principalmente, se você quer montar o deck de Weevil, não pensa. Fala atrás das três que você vai ver que o deck vai rodar bem melhor. Ok? De resto aqui, sei lá. Tipo, tem as cartolas, mas as cartolas... É muito difícil você ver rodar em deck, tá? Então, eu acho que uma, se der para ter, tá bom. Se não der, também não tem problema. Essa daqui, se der para ter um ou duas, vale a pena. Mas, se não der, não tem problema. Não vai ser aquela carta que vai dizer, nossa, vai me salvar. Também não, né? Pode ser que tenha essa, né? Mas, tá ok? Bom, vamos aqui agora no mini-pack, né? Que é o de fogo agora. Flame of the Tyrant, tá ok? Cara, aqui, como eu falei, quando é mini-pack vai ter uma UR. Aliás, duas UR, né? E ele vai dar um SR de cara. Então, ó. De UR, que vale a pena você ter duas ou três, é o dragão tirano. Tá? Eu tenho duas, mas eu estou atrás da terceira, que já está aparecendo uns decks de dragão rodando com três. E eu estou atrás da terceira. Mas, eu não vou mentir e dizer que a terceira está me fazendo falta, que também não está, não. Mas, já está começando a rodar uns decks com três. Então, vale a pena ter três, sim, tá? Essa daqui, cara, não vale nem a pena você ter, cara. Nossa, que carta merda, velho. Que merda. A não ser que ela vá se encaixar em algum deck aí, mas é muito difícil. Então, se não tirar, não vai chorar. Você não perdeu nada, tá? Sargento Elec, três, cara. Tem que ter três. Tem vários decks que eu rodo com duas, mas três. Nossa, três nem se fala. Tem que ser três, tá? Estou atrás da minha terceira, também não tenho. As que eu não falar aqui, é porque não vale a pena ter também nenhuma, tá? A Legião, vale a pena ter três, tá ok? O Verme, quer montar um deck de decalte, deck de mil, né? Vale a pena ter três, também, tá? Tem que ser três, senão o deck não vai rodar bem. A Vênus, cara, eu estou tentando trazer até hoje um deck de Vênus para o meu canal, que eu nunca trouxe. E, cara, só tem duas dessas. E eu peguei a segunda já recentemente. Então, estou atrás da terceira, tá? Eu sei que não é fara a habilidade virada surpresa, que ajudava muito. Só que ainda roda bem esse deck. E eu estou tentando trazer a terceira. Então, vale a pena ter três, sim, dessa belezinha, ok? Essa daqui vale a pena ter duas, só. Mas é muito difícil você ver deck com ela. As maçãs, vale a pena ter três. Cara, tem vários decks que rodam com essa maçã. E tipo, é tipo com três, tá? É muito bom essa maçã, tá? Até mesmo aí para farmar o Kaiba, tem vários decks que tem que ter três dessa carta. Então, tenha três. Até mesmo para farm e PVP, é muito boa essa carta. Ela vai lhe ajudar. E o resto é isso. Vamos lá ver aqui o outro. O outro agora é o New Impact, né? Aqui já é um pack completo. Cara, o vídeo vai ficar longo, mas eu quero que vocês vejam aí. Não gastem gemas à toa. Ou dinheiro, né? Quem gosta de gastar dinheiro. Ó, aqui de UR, que vale a pena ter... Tipo... Essa daqui vale a pena ter duas. Era no tempo que vale a pena ter três, tá? Mas eu acho que duas ainda pode ser um pouco de exagero. Mas eu acho que vale a pena ter duas. O Cavalo Marinho também é a mesma coisa aí. Duas, tá? O Senju, três, cara. Não pensa, tem que ser três. Senju, ele é uma carta que comba muito em vários decks aí. Principalmente de Ritual. Ele e o Pássaro Sônico tem que ser três. E o Kuribu também é três e não, não pensa. Dragão Meteorica é bom para o farm, mas tem cartas melhores. Vale a pena ter um aí, tá? Só para dizer que não tinha. Essa daqui, duas, também já dá para quebrar um galho. A destruição com os pés. Eu tenho duas, mas... Tipo, eu não estou atrás da terceira ainda. A não ser que apareça um deck que, tipo... Tem que rodar com três, senão não roda. Aí você vai atrás da terceira. Mas duas já está de bom tamanho, tá ok, pessoal? Deixa eu ver aqui. A outra aqui é o Pendente. Esse Pendente vai dar para eu também ter um ou dois. Aí como eu falei, se você for fazer o deck específico que roda com três, aí você vai atrás da terceira. Então, isso é muito circunstancial. Você tem que saber qual deck você quer montar, entendeu? Aí você vai ver se vale a pena ou não ter três. Agora, essa daqui, cara, eu recomendo muito ter três, tá? Mesmo que rode com duas, mas três... Cara, eu nunca desejei tanto uma carta que nessa filha da mãe aqui. Eu tenho duas, só que ainda estou atrás da terceira, velho. É carta maravilhosa, viu? Aqui de SR, cara, tem muita... Eu acho que de todos os packs que tem SR, grandão, assim... Eu acho que essa daqui é que tem menos SR que preste, tá? Tipo, ó... O Paladino era do tempo já, que dá para montar os decks foda com ele. Hoje não, não... Tipo, não é mais bacana, tá? Então, se tiver, der para ter um, é bom. Mas se não, ele não der, não tem nada. O Leão Tauri é bom CT2. Essa carta aqui, ela é boa ainda. Roda bem aí nos decks. Essa daqui não é boa, tá? O irmão dela é melhor, tal. Essa daqui, uma, tanto faz, ou nenhuma, sei lá. Essa daqui, nenhuma, tá bom, tá bom. Essa daqui, duas, tá? Roda bem também. Ela é uma carta muito boa, dá para fazer uns combos bons. Esse aqui eu não vou nem falar, não serve para nada. Esse aqui, ó... É o que eu falei, é o irmão daquele outro. Esse aqui é o que é bom. Esse aqui vale a pena ter três, tá? Principalmente nos decks aí, tipo, do Lustro Negro. O pessoal está rodando com três dessas, tá? A gente está combando muito bem. Já está no meta, assim. O Feijão era no tempo, que valia a pena ter três. Hoje, eu acho que duas ou uma, tá bom? Porque tem cartas maiores, aliás, melhores, né? Que seja R. E com ataque muito melhor também. Mas, sei lá. O Machado, vale a pena você ter... Eu acho que três para deck de farm, tá? Mas, dois por enquanto. Essa daqui só uma mesmo, tá? De bom tamanho. Uma é muito difícil você ver essa carta aqui em vários decks aí de meta, tá? Essa daqui vale a pena ter dois para deck de mil, se você for montar. Ah, mesmo que você diga, tipo... Mas não vai precisar de três, entendeu? De duas, já está de bom tamanho. E essa daqui, cara, também era no tempo aí do deck de Mago. Que rodava bem com três ou duas. Hoje, se você tiver um ou duas, já de bom tamanho. Já exagera você ter acima de duas, tá? Então, um ou duas já está de bom tamanho. É muito difícil você ver hoje esses decks rodando com essa carta aqui. E era isso, ó. Vamos lá para o outro mini-pack, né? Que é o Wonder of the Sky. Esse aqui é o mini-pack de vento, né? Que é um... Apareceu aí. Tem cartas muito boas aqui nesse mini-pack. E vamos lá, ó. Como é mini-pack, vai ter só duas UR. Essa daqui vale a pena ter duas, tá? Atmosfera é uma carta boa. Tipo, renunciado aí, um pouco nerfado. Eu acho nerfado, né? O povo disse que é melhor, mas eu acho nerfado aí. Vale a pena ter duas, tá? Eu acho que três, não... Sei lá. Só se for um deck específico, porque tem que ter três. Aí você vai pegar a terceira. Esse aqui tem que ter três, tá? Principalmente para o deck dele mesmo. Que já se chama Tornado do Deserto. Três dessa, cara, é essencial. Roda com duas rodas. Mas com três seria ali perfeito, entendeu? Então eu tô atrás da terceira. Eu tenho duas dessa daqui. Se eu conseguir a terceira, eu vou trazer um deck para vocês de Tornado do Deserto aí. Bem da hora. Com Last Gable e tudo mais. O Mago. Cara, esse Mago ele é bacana. Mas se você tiver duas ou uma, também não vai fazer diferença, tá? Essa aqui também é uma carta muito boa. Mas eu acho que ele não roda muito com três. Eu acho que com duas já vale a pena. Cara de Pássaro. Vale a pena ter dois, tá? Essa aqui vale a pena ter dois. Três é exagero. Essa daqui, cara. Eu prefiro Navio e Homem, tá? Eu prefiro Navio e Homem. Mas se você tiver uma, vale a pena. Tá ok? Eu não sei que for um deck específico para ter três. Tá? Isso aí. Tá ok? Essa daqui é a carta mais forte que tem no jogo com o tributo que você consegue colocar. Mas eu sei lá. Eu prefiro lá a bicha de Kawá. Eu acho que é Kawá. De Tauá, Tauá, né? Que o Bakura deu lá, né? Eu acho ela melhor do que essa daqui. Tá ok? Mas se não. Vale a pena ter uma. Aqui seria a fusão, né? Do Caveira. Que seria aquele que eu mostrei com olhos vermelhos. Vale a pena ter também. Só uma. Essa daqui vale a pena ter duas, tá? Muito boa. Eu tô tentando vir atrás da terceira. Aliás, da segunda, tá? Tem muitos decks que rodam muito bem com essa carta. Principalmente deck que usa Tempestade. Tá? Então, duas aqui vai rodar de boa. Aumento de energia. Uma. Sei lá. Eu acho que duas se precisar. Mas eu acho que uma já dá para ajudar de boa. E pronto. O resto aí é o que você já sabe, né? Vamos ver aqui. Vamos agora no Valkyrie's Rage. Esse Valkyrie's Rage tem várias cartas muito boas que eu quero, pessoal. Principalmente umas UR aqui, cara. Que nossa, velho. Vamos lá. Começar pelas UR aqui. Para mim, vale a pena ter. O Demônio Mega Saber vale a pena atualmente ter um, tá? Muitos acham que dois é muito bom. Mas não, não é, pessoal. Ele vai ficar, tipo, deixando seu deck pesado. Vai ficar sem ter como utilizar ele. Ter dois, tá? Um roda de boa. Não adianta ter dois. A não ser que for aquele deck em específico que eu preciso de rodar duas. Mas uma. Tirou uma dessa, não precisa zerar. Tá? De boa. Vai realmente abrindo aí. Cara, tipo, se você quiser montar deck de espírito, vale a pena ter três dessa, tá? Mas deck de espírito não tá muito aí mais no meta, não. Tá? Então, atualmente não vale a pena ter mais do que duas dessa, tá, pessoal? A Bruxa era no tempo que valia a pena ter três, tá? Hoje tem um monte muito mais forte. E, cara... A não ser que você for montar deck de fada, tá? Eu sei que a Konami deu um upgrade na habilidade Sorriso de Fada da Exizo, né? E agora... Mas, cara, deck não tá tendo muita carta pra, tipo, apoiar o deck de fada. Aí, por enquanto, não vale a pena ter, tipo, mais do que um ou duas dessa daqui, não, tá? Mas se tiver algum deck de fada no meta que vem aparecer, aí vale pra você pegar três. E com certeza vão utilizar três dessa belezinha. Troca de alma. Nossa, é uma carta das que eu mais desejo nesse jogo. Eu quero ter a minha terceira, eu tenho só duas. E eu peguei recentemente a segunda. Essa daqui você tem que ter três, nem pensa. Duas já roda bem, mas três. Três é, tipo, para você não ficar a desejar. A carta é muito boa. Ela vira um jogo, cara. Tá? Você fica queixo aberto, mas essa carta roda bem. Essa daqui duas no máximo. Eu tenho uma, mas não me faz falta ter duas, tá? Essa daqui duas que... E, tipo, é duas mesmo. Não precisa ter três. Porque ela roda bem em deck de trevas com o de banimento, né? Ela roda bem, mas duas é o essencial. E essa daqui também só uma ou duas. Não vale muito a pena ter mais que isso. De S.E.R., que vale a pena e está no meta atual, é a que... A Princesa Abóbora vale a pena você ter até duas só. Acho que três. Eu nunca vi um deck ter três dessa Princesa Abóbora, tá? Ela é muito boa para deck de Weevil, cara. E vários outros decks, tá? Ela é muito boa mesmo. É tipo as Bexigas Maravilhosas, só que eu ainda acho melhor, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Essas daqui, pessoal, é para deck de Espírita, tá? Mas eu não vou falar dela não, porque, sei lá, para mim não vale a pena. Não tem deck de Espírita no meta. Essa daqui vale a pena ter um ou duas, porque ela vai combar com essa carta aqui, ó. Tá, ó. Para deck de Trevas e banimento. Então, vale a pena ter duas ou uma, tá? Duas no máximo aí estourando. Aqui é para deck de Espírita. E, cara, essa daqui vale a pena ter três, tá? Duas rodam muito bem, mas três seria ali excelente, tá? Então, eu tenho três já e fica muito boa. Deck de Weevil, deck de Burning, tá ok? Muito boa essa carta. Essa daqui também tem que ter três, tá? Vários decks estão rodando com três. Principalmente deck de Swift e Gaia, com a Tempestade. Tá rodando três. Mais duas já dá para ajudar, tá? Se encaixa em deck de Arpia também. Tornado do Deserto, essa carta se encaixa também. Essa daqui somente duas. Eu acho que não vale nem a pena você ter duas, porque só uma já dá de bom tamanho, tá? Eu acho que vai ficar aí tomando espaço de outras cartas. Então, duas no máximo, vai estourando, mas uma já vai, vale a pena. E, por último, essa daqui vale a pena você ter três também, que ela é muito boa. Mais duas é mais recomendado. Mas até para você ter três é boa também, ela se encaixa muito bem, ela dá para virar o jogo aí, tá? E pronto, de resto era isso, tá ok? Deixa eu voltar aqui. Bom, agora vamos no Land of the Titans, né? Que é um mini pack aí, cara. Eu acho que de todos os packs que tem, esse aqui é o mais, tipo... Nossa, aqui não vale a pena você gastar, velho. Não vale, sei lá. Que mini pack merdinha, cara. Eu nunca... E o pior é que eu fui gastar para vir atrás mesmo aqui do Gear Freed, né? Para o deck de Swift Gaia. E o Mega Rocha. E, cara, sem querer eu consegui tirar uma de cada, tá? Das UR. Mas, não sei lá, velho. Não vale muito a pena, não. Se você quiser tirar uma de cada UR, vale a pena, tá? Para deck de bestas. Mas não é aquele deck de bestas que vai chegar no meta assim tão rápido. Até tem deck de bestas de Rei dos Jogos. Só que ainda não é muito forte. Então, não vão pensar que vale muito a pena, não, tá? Desse deck. As que valem a pena. Somente, tipo... De UR aqui. Uma de cada dessas UR, pronto, tá? Não vale mais do que dois. A não ser que já venha deck de meta. Tipo, de bestas que precisam ter duas ou três de cada dessas UR. Aí, sim, você vem atrás. Mas, se precisar, se não... Até agora não vale a pena você estar gastando, não. Para estar, tipo, atrás dessas cartas, não. Tipo, será que vale a pena ter só uma também? Mas, sei lá. Olha, no geral, pessoal. Não vale a pena estar gastando nesse deck, não, tá? Nesse pack, né? Se você não mexeu nele. E, tipo, não está precisando. Não vá mexer agora. Porque também não adianta. Não está... Sei lá. Eu acho que... Ó, até pronto. Uma carta aqui que é melhor, tá? Que eu recomendo. É aqui, ó. O Tributo de Amareles. É uma carta muito fodona. Para mim, tipo, sei lá. Mas, claro. Se você começar a abrir. Para vir atrás dessa UR. Ou das SR. Você vai pegar sem querer, tá? Porque ela é carta R. E vai vir, cara. Mesmo que você não queira, vai vir. Então, eu não falo muito dessas cartas. Que vão vir. Porque você vai tirar sem querer, entendeu? Ó, outra carta boa aqui é a Esfera. Mas, você, quando começar a abrir atrás das UR e SR. Você vai tirar elas sem querer. Então, não adianta focar nessas cartas, não. Que vocês vão tirar elas a qualquer momento. Porque é bem fácil de tirar, entendeu? Eu acho que desses aqui. O único que vale a pena mesmo. Seria aqui o Gear Free. E essa daqui também. Ela é boinha para combalar com o deck lá. Com o Ki de Modo, tá? E eu acho que são essas duas mesmo aí. De resto, eu sei lá. Esse Unicórnio, ele tem uns efeitos bacanas. Mas, até o momento. Não tem deck que se encaixa assim. Que seja muito forte. Então, esse aqui. Só se você estiver atrás da Esfera. E do Atributo de Amareles. Aí, você vai tirar elas sem querer. Que eu garanto que vai. Tá ok? Mas, não. Se não está atrás. Não vão gastar. Tá? Porque não tem necessidade. Queioate que complace. Aqui sim é um pack. Que vale sim a pena você gastar. Por quê? Tem várias cartas muito boas. Que estão no meta, cara. Ó. Esse aqui já virou meta. Soldado do Luxo. Eu estou tentando pegar meu segundo. Para ver se eu trago o deck para vocês. Tá? Virou meta. E eu pensei que essa carta não tinha utilidade. Porque ela não tem efeito. Mas. Virou meta sim. Tá ok? Ó. Vale a pena também ter. Eu acho que é três. Se você for montar o deck de gêmeos. Tem que ter três. Que eu. Eu não vi rodando com duas. Tá? Parece que não roda bem com duas. Então, tem que ter três. Esse aqui. Duas no máximo. Tá? Não mais que isso. Somente duas. Tá? O Panda. O Mestre de Oz. Né? Aliás. Só basta ter uma. Tá? Tipo. Só para você farmar mesmo. Essa daqui. Se você der para ter uma. É bom. Mas. Até agora. Sei lá. Tem deck psíquico que está bem aí no meta. Mas. Não muito assim. Tá? Tem deck melhores. Essa daqui também uma. Essa daqui uma também. Sei lá. Não vale nem muito a pena não. Tá? Essa daqui vale a pena ter duas ou três. É a carta muito boa. Dá para virar o jogo aí. Tá? Eu estou atrás da minha segunda dessa também. Tá? Então uma. Mas eu acho que duas já roda bem melhor. Essa aqui também. Duas ou três. Cara. Tem vários decks que eu rodo com três dessa carta. Três dessa aqui. Tá cheio. Cheio mesmo. Tá ok? Então três. De cada dessas daqui. Já essa. Essa daqui eu tenho uma. Mas nunca usei. Eu não vou mentir para você não. Eu acho que. Sei lá. Não tem deck que ela se encaixa não. Deve até ter. Mas eu só vejo o pessoal utilizando uma. Se der para ter uma. Tá bom. Mas é muito difícil você ver decks de meta com essa carta. Essa daqui tem que ter. Para deck de gêmeos. Como eu falei. Tem que ter três. Você quer matar o deck psíquico. Tem que ter duas ou três dessa. Essa daqui não vale a pena. Tá? Não sei se você for fazer um deck que tenha um combo aí. Com essa carta. Aí você precisa. Canguru. Vale a pena ter dois ou três. Essa daqui tem que ter três também. Deck de gêmeos. Essa daqui tem que ter duas. Tá? Ó. Tem um duas. E tem vários decks de swift gêmeos que rodam com três. Mas eu não vejo a diferença. Tá? Duas já rodam de boa aí. Essa daqui. Uma, duas. Sei lá. Uma. Uma tá de bom tamanho aí. Essa daqui. Uma ou duas. Tá? A não sei se seja um deck específico. Eu preciso de três. Tem que ter três. Essa aqui tem que ser três. Cara. Três. Quebra muito galho. Cara. A carta muito boa. Tem um dois. Tô atrás dessa. Daqui a troca de alma também. Tá? Eu quero ter três de cada. Eu quero montar um. Fazer um deck doidão aí. Com as três de cada dessas. É muito boa. Essa daqui duas, três. Tá? Depende do deck. Você vai montar. Deck de gêmeos. Você precisa de duas ou é três. Essa daqui uma, duas. Tá? Uma no máximo. Aí eu acho que já dá de bom tamanho. Essa daqui duas também. Tá? E tipo. O resto aí. Vocês vão ter que tirar sem querer mesmo. Quando começar a abrir vão tirando. Então eu não vou nem falar. Tem várias cartas boas aqui pessoal. Eu não vou falar. Porque vocês vão tirar mesmo sem querer. Quando começar a vir atrás dessas. Vocês vão tirar elas. Porque elas são cartas bem fáceis de sair. Tá? Vamos para o último cara. Que foi o deck. O deck. O deck não cara. Eu estou falando o deck. Mas é pack. Esse último aqui. Foi o pack. Que veio para mudar o meta atual. Tá? É o Crimson Kindle. É o que. Aqui tem várias cartas. Que eu já zerei duas vezes. Eu quero vir zerar de novo. Que eu quero mais. Eu quero mais cara. Você tem cada carta foda. Ó. Cara. Essa daqui. Tem que ter pelo menos duas. Para rodar bem. Mas três. É para deixar ali quase perfeito. Tá? Eu tenho três já dessa belezinha. E cara. Roda muito bem. A maioria dos decks de monstro normais. Está rodando com essa carta aqui perfeitamente. Principalmente daqui de Arpia. Esse aqui. Vale a pena ter dois. Eu só tenho um. Mas tipo. Ainda não vi muitos decks. Que rodam com duas. Dessa ou três. Tá? Então duas. Está de bom tamanho. Gozuki. Não pensa. Tem que ser três. Tá? Gozuki. Tem vários. Ó. Está cheio de deck aí no meta. Que usa três desse Gozuki. Eu quero estar. Só tenho um. Mas quero ver se eu consigo pegar mais. Manotrovão. Cara. Eu tirei. Mas eu não queria ter tirado. Uma carta aqui. Para mim. Não tem utilidade ainda. Tá? Mas se não tirar. Não vai chorar. Que não perdeu nada. Essa daqui vale a pena ter duas. Eu tenho duas também. Mas sei lá. Vale a pena ter duas. Outra que precisa ter três. Ó. Tem que ter três também. Deck de olhos vermelhos. Cara. Essa carta é essencial. Tipo. É quase a arma ali do deck. Tá? Então. Tem que ter três. Essa daqui. Eu quero ter. Para menos duas. Eu tenho uma de cada. Das fusão que tem aqui. Só que. Tem decks boladão com elas. Cara. E eu estou vendo. Se eu consigo tirar. Para menos. Mais uma de cada. Tá? Eu tenho uma de cada. E se eu tirar mais uma de cada. Vai ficar tipo. Duas de cada. Aqui cara. Eu comecei uma carta. Bem essencial. Que foi o Ipachi. Eu já tenho três Ipachi. Tá? Então. Estou de boa. Mas cara. Olha aqui ó. É 1850. Como eu falei. É a carta mais forte lá. Do que a do Namis. Tá? Sei que tem um ataque ali zero. Mas cara. É 1850. Tá? Não tem nem o que falar não. E vale a pena assim. Você ter três dessas. Tá? Por enquanto. Eu sei que vai lançar a carta melhor. Mas. Fazer o que? A Konami sempre faz isso. Bom. Aqui tem um paladino. Cara. Eu acho que dessas fusão. A mais forte aqui é esse paladino. Esse paladino é da hora cara. É o fila da mãe. Eu tenho uma delas. Que eu quero pegar segunda. Para montar o deck. Né? Ressurreição de alma. Eu tenho duas. Tem muitos decks. Eu já vi rodando com três. Mas é muito tipo difícil. Eu recomendo ter duas. Tá? Dá pra ter duas. Ela comba muito bem com dragão branco. Principalmente monstros normais. Aí. Então. Vale a pena ter duas. Tá? Então. Como eu falei. Cara. Aqui tá cheio de cartas. Que vale a pena ter ó. Eu acho que é um que não vale a pena. Você ter o mano trovão. De resto. Você pode vir atrás. Tá? Que você vai conseguir. De SR. Também tem várias. Que vale a pena. Tipo aqui ó. O Blade é notável. Né? Esse aqui vale a pena ter dois. Tá? Dependendo do deck. Vale até ter três. Esse aqui tem que ter três. Principalmente deck de Irmão Paradox. Com a despromoção das três estrelas. Roda muito bem. Esse cara. Virou meta já. Então. Vale a pena ter três. Eu sei que vão nerfar a habilidade. Mas não sei. Vai que. Né? Esse aqui tem que ter três também. Deck de Olhos Vermelhos. Tá? Três. Essencial. Duas rodam bem. Mas três. Ser essencial. Deck de Fogo. Tá rodando bem. Com o Gozuki aqui. Né? Aqui não. O Gozuki não. Aqui é o Pira da Malícia. Que é o Goka. Vale a pena ter duas. Tá? Eu vi hoje um deck aí rodando com três. Mas eu acho que duas dá pra rodar. Eu acho que três é exagero. Porque até porque ela é de tributo. Então. Duas rodam de boa. O Freed. Vale a pena ter dois. Desse. Desse. Desse Freed aqui. Que é essa versão zumbi. Vale a pena ter três. Agora. Essa versão vale. Ô. Calma. Dessa versão zumbi. Vale a pena ter dois. Já dessa daqui. Vale a pena ter três. Tá? Então. Tá aqui. Três dessa é bom. Esse aqui. Caramba. Vou nem falar. Eu consegui pegar quatro dessa merda. Sem querer. Ih. Car. Carta do meu ódio. Vale a pena ter uma só. Esse aqui. Vale a pena ter duas. Três. Tá? É boa também. Deck aí. De guerreiro. A Cidadela. Vale a pena ter duas. Tá? Eu ainda não vi deck rodando com mais do que duas dessa carta. Tá ok? Essa daqui também. Uma ou duas. Não faz muita diferença. Eu acho que uma tá de bom tamanho. Somente uma. E essa daqui. Uma ou duas também. Tá? Mas o banco. Eles dão de cada vez aí. Duas. Esse aí. Então dá para você tirar. Essa daqui é boa. Mas não é tudo aqui. Tem carta melhor. Vale a pena ter uma. Se não der para tirar. Também não vá. Achar ruim. Que também não. Sei lá. Cara. Outra carta que vale muito a pena. É essa daqui. Tá? Mas vocês vão. Como eu falei. Vocês vão ter que tirar essas daqui. Mesmo sem querer. Que quando você começa a abrir esse patch. Vindo atrás dessas UR. Ou SR. Um ou outro vai vir essas cartas aqui. Que é bem mais fácil. Tem várias delas. Seis dessas. Entendeu? E vai ter que sair aí um ou outro. Então. Eu não vou nem falar delas. Porque elas vão sair. Mas sim. São cartas boas. Tá? E por último. Vou falar dos decks estruturais. Primeiro vai ser o de Mago. Aqui. Para finalizar. Que ela está com mais de meia hora. De vídeo. De Mago aqui. Deque que vale a pena ter. Deque não. Carta. Né? Calma. Essa daqui vale a pena ter. Duas. É carta muito boa. Roda bem. Eu falei que não era muito boa. Mas sim. Roda bem. Tá? Eu fui ver realmente como ela funciona. E roda. Um ou duas. Tá? Essa daqui também é boa. Eu recomendaria ter duas ou três. Ela carta é muito boa. Tá? Essa daqui vale a pena ter uma ou duas. Tá? Não mais que isso. Não. Essa daqui não. Né? Essa daqui eu acho que duas também. Tá? Eu acho que dessa daqui. Acho que vale realmente é ter duas de cara. Tá? Tipo. Duas dessa. Duas dessa. Duas dessa daqui. Duas dessa. Duas dessa. A não ser que você for ver que vale. Tipo. Pena ter três. Para rodar melhor o deck. Aí você vai. Tá? Mais de resto. Tá ok? Ó. E o outro aqui pessoal. É a mesma coisa lá do de Mago. Vale a pena ter duas de cada por enquanto. Tá? Se você for ver que precisa ter três. Aí você vai. Tá? E coisa. Eu já comprei já um óbvio. Aliás. Eu comprei um com gemas. E o outro eu comprei com dinheiro mesmo. Tá? Então tá aí ó. Tá ok? Então era isso pessoal. Eu expliquei aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo cara. Mas eu gosto de deixar bem explicado. E eu espero que vocês tenham entendido. E não vão gastar suas gemas à toa. Tá? Realmente. Vocês vão ver ó. Mais uma dica que eu dou. É quando você for montar um deck. Você viu lá um deck no meta. Você vai montar ele. Você vai em cada pack. E vê as cartas que é necessária. E tenta pegar a era. Se tirou. É isso mesmo que você quer montar. Tirou a carta. Zera. Entendeu pessoal? Não vão. Tá atrás demais. Entendeu? Mas isso mesmo. Se você for montar. Mas o que eu recomendo. É você tipo. Tá pegando as necessárias. Que realmente vai ser utilizado. Em vários outros decks. Como eu falei ali. Tirou as necessárias. Vão e zera pra tirar de novo. Entendeu pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E fui.